Muitos homens procuram os urologistas para avaliarem a sua próstata, preocupados em especial com o câncer da próstata. Após os 50 anos, isso é uma atitude recomendada por sociedades de especialidade do mundo inteiro. Os médicos urologistas, nós pedimos aos homens exame de sangue e conversamos com os homens, recomendamos muitas vezes o exame do toque. Os homens perguntam, doutor, como o senhor consegue avaliar a minha próstata com o toque? Olá pessoal, aqui é o doutor André Matos, eu sou médico urologista em Curitiba, no Paraná. Aqui nesse canal, vídeos todas as quintas-feiras, todas as semanas, sobre assuntos importantes na saúde do homem e na saúde da próstata. Direto ao assunto, direto ao ponto, como nós urologistas conseguimos avaliar a próstata dos homens no toque? O toque é um exame ainda importante, é um exame que aos poucos vem diminuindo a sua frequência de realização. Hoje nós conseguimos não fazer todos os anos em todos os homens, nós conseguimos espaçar mais o exame do toque para muitos homens, algumas vezes por vários anos, e o PSA tem se tornado um exame talvez um pouco mais importante do que o exame do toque. Mas o exame do toque é um exame fundamental, e por que a gente consegue avaliar a próstata? A gente consegue avaliar a próstata porque a próstata é vizinha do canal do intestino, do reto, e através do toque digital do médico nós conseguimos palpar a próstata. Mas André, que informações você vai ter fazendo o toque da próstata, ou que informações o meu médico vai ter? Nós temos basicamente três informações. A primeira informação é com a compressão, e aí eu vou usar o exemplo que eu uso lá na faculdade, na Universidade Federal do Paraná, para os alunos, a gente fecha a nossa mão, e a região tenar, que é essa região aqui, a gente faz uma compressão leve com o polegar, vocês podem fazer aí na casa de vocês, essa área tenar aqui da mão é mais ou menos o tamanho de uma próstata de um jovem, a próstata de 20 gramas. A gente consegue ter uma ideia de tamanho aqui com duas polpas digitais. Cada polpa digital a gente entende que a próstata tem 10 gramas, ou seja, o tamanho normal de um jovem, a próstata tem 20 gramas. Esse exemplo da mão é muito interessante, porque quando a gente aperta a região tenar, a gente sente ela amolecida, mas um pouquinho tensa por causa da musculatura. Essa é a segunda informação. A consistência da próstata, a normal, ela é uma consistência fibroelástica. É diferente de quando a gente palpa o osso, a pontinha do osso aqui. Aqui a gente tem uma consistência dura, que é quando a gente detecta nódulos cancerígenos, nódulos tumorais da próstata. A gente tem, então, o tamanho da próstata como primeira variável para avaliar, a gente tem a consistência da próstata e a gente tem a presença ou não da palpação de nódulos na próstata. E aí quando a gente sente nódulos endurecidos, como por exemplo o osso que eu falei há pouco, a gente fica mais atento e vai prosseguir a investigação. Algumas vezes com o PSA ou com o TOC alterado, nós vamos pedir exames de imagens como ressonância da próstata e depois eventualmente discutir a realização de biópsia quando preciso. Então o exame do TOC, em resumo, para finalizar, não é um exame que dói, é sim um exame desconfortável, um pouco constrangedor, mas é um exame que dura menos de 10 segundos e ele é muito valioso e pode salvar algumas vidas quando nós avaliamos de uma forma correta os homens. Obrigado, até as próximas semanas e os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho